Olá Alexandre, o recado aqui vai ser mais curto, porque eu não vou ficar fazendo a validação do exercício ou comentário, eu já fiz isso duas vezes com você, agora você completou, mas eu queria chamar sua atenção para uma coisa interessante no exercício da unidade 3. O exercício dessa unidade, ele se preocupa em, a partir do cronograma do projeto que você construiu, quer dizer, você fez um agendamento das atividades, um agendamento, e aí agendamento, a palavra já diz, ao longo do tempo, você consegue fazer uma proposta de ação. Aqui na sua atividade 3, eu acredito que o tutor vai falar sobre isso, eu acho que já tinha falado sobre isso, nós temos um perdido aqui, a janela simples, ela, embora seja do pavimento 3, ela está meio que perdida na rede. Então, o início do pavimento 3, é pavimento 3, não é? Não. O início do pavimento 3 dispara a possibilidade da janela simples acontecer. Deixa eu ver aqui, calculando, como o drag demora mais, mas acho que agora ficou mais razoável. Você tem pavimento 1, 2, 3 e todas compreendidas dentro da sua produção, do seu pacote. E a urbanização aqui, por algum motivo, ela está. Productivity, legal. Duplo clique, productivity, e ela está a zap. Ela está a zap. E ela tem aqui um, parece que tem aqui um, um not search earlier than, o relógio. Onde é que se encontrou essa restrição para o relógio? Duplo clique, aonde está escrito que o relógio não pode começar antes de 20 do 9? No caderno de estudos, isso não me parece que está como uma restrição. Se eu tirasse isso daqui e mandasse calcular, dessa vez, ignorando o cálculo do drag para ficar mais rápido, eu encontraria também a grama aqui. Eu tenho um ganho aqui nessa produção. Então, Alexandre, isso deve ser comentado pelo seu tutor, mas você precisa dar uma olhada nisso. Você optou por fazer a jardinagem após o pavimento 6? Não, após o pavimento 5. Não tem nada de errado, é uma opção sua. Só ficou um pouco diferente daquilo que eu tenho encontrado normalmente. Então, não está errado nem certo. Tem uma consequência. De imediato, o cronograma que eu queria partir dele, é para chamar a sua atenção que nós começamos a atividade 3 criando os cost accounts, os componentes de custo. Isso é muito antigo, não é nada novo. Cost, componentes, e cost, cadê? Cost, center. Eu estou usando o ctrl apertado enquanto eu clico para eu poder abrir a janela sem fechar anterior. Então, tem aqui os componentes. Não vou conferir, mas observa. Eu primeiro criei os componentes de custo. Depois eu criei os centros de custo. Tentando mostrar isso aqui com esse aplicativo gráfico de alta performance, seria mais ou menos dizer o seguinte. Nós temos as coisas que nós... Nós temos... Vamos ajustar definir o que é para fazer e definir o que é necessário fazer e quanto tempo leva para fazer. Mas quando a gente traz na unidade 3 os componentes de custo, seriam as contas, e eu vou colocar aqui as quantas contas na cor verde, porque é dinheiro. Quando a gente coloca as diversas contas, a gente consegue saber, além do que vamos fazer e quando vai acontecer e como vai acontecer, nós conseguimos saber também quanto é que vai custar. Por quê? Porque se cada atividade ou cada trabalho está associado a um ou duas ou dois componentes de custo, é possível saber quanto vai custar esse trabalho e quanto vai custar esse produto e quanto vão custar os diversos produtos do projeto que compõem o projeto todo. Isso de forma analítica, nós chegamos a um valor sintético. E eu lembro mais uma vez, nós começamos falando dos componentes de custo. Se você analisar o mercado, analisar uma corporação, se analisar um projeto real, algo profissional, você vai ver que nós temos gastos, tributos, taxas, temos despesas, despesas classificadas como isso e aquilo. Então, a primeira parte do nosso exercício 3 foi dizer quais os componentes de custo e de imediato você já saber o custo, não é orçamento, é o custo do projeto. Como nós temos as atividades ao longo do tempo, nós tivemos também o orçamento, que é o dinheiro ao longo do tempo. O orçamento não é um valor, não é uma estimativa, o orçamento não é um número de venda, o orçamento é o dinheiro ao longo do tempo. Também chamado de plano de desembolso financeiro, né? Desembolso financeiro. E nós vamos mais na frente colocar, não os dinheiros que gasta, mas o dinheiro também que entra. Afinal, para gastar precisamos ter um dinheiro. Na unidade 2 do exercício, nós colocamos uma outra coisa, que foram os materiais. Vou colocar os materiais aqui. O material que fica, água, embora evapore. Outro material, diesel, que fica, embora seja queimado. Outro material, os blocos que ficam de containers, os kits, então nós temos materiais. E aí, com essa unidade 3, nesse ponto específico, nós podemos dizer que cada atividade usa ou lança a mão de um material, ou de mais de um. E com isso, além de saber o que nós produzimos, como nós produzimos, quando nós produzimos, e saber também quanto está custando essa produção, podemos dizer o que usamos e quais os insumos necessários para essa produção. E por que nós colocamos os azuis, materiais, depois dos verdes? Porque é muito natural você entender que um material pode ter uma composição de custo a partir de um custo, custo em outra moeda e, eventualmente, ou é, constantemente, impostos. Há uma conexão do material com o dinheiro. Há uma conexão do trabalho, de forma geral, com o dinheiro. E na terceira parte, nós colocamos, eu vou botar aqui na cor marrom, nós colocamos, vou botar bem diferente, os recursos humanos. E colocamos também os serviços, aluguéis e outros equipamentos que são necessários para permitir que o trabalho seja executado. Então, com a terceira parte, nós podemos dizer que nós sabemos o que vamos produzir, como vamos produzir, quando a produção fica pronta, quanto custa, que materiais e insumos são necessários e quem, quem vai participar da produção. E por que na terceira etapa da nossa atividade? Simples, porque essas criaturas, vamos fazer de conta que esse aqui é uma criatura bem especial, ela custa dinheiro, essa criatura custa dinheiro, ela custa um dinheiro não só do valor do gasto ou da rúbrica salário, mas também ela custa dinheiro por impostos e, eventualmente, também ela pode custar dinheiro por taxas ou ajudas de custo para a sua existência. Além disso, podem ser que alguns insumos, como você pode ter visto na administração, alguns insumos como EPI, como alimentação ou como qualquer outra coisa, também fazem parte dessa criatura, que é um recurso. Na unidade 3, nós tivemos que alocar não apenas as criaturas, como a tradição tem comandado o mercado, nós também colocamos verbas, colocamos insumos e, por consequência, verbas dos insumos, verbas das criaturas e materiais das criaturas e equipamentos envolvidos. Então você vê que a unidade 1 e 2 se preocupou em definir basicamente o escopo e o compromisso temporal ou ratificar um compromisso contratual de tempo e, através dos especialistas, dando a melhor maneira de se produzir para chegar ao produto final. Na unidade 3, nós acrescentamos muitas informações do projeto. A partir da unidade 3, com todos esses dados preenchidos, nós teremos a unidade 4, que vai se preocupar em dizer, você para de fazer um planejamento tradicional, um planejamento simplíssimo, um planejamento sem restrições, ou seja, um planejamento que tudo que você definiu e sabe quanto de verba precisa, tem verba, que você definiu e sabe quais materiais e quando os materiais devem estar presentes, estarão. E também, todas as criaturas que você demandou equipamentos e apoios estarão disponíveis no momento certo. Seria um planejamento utópico no que diz respeito ao dia de hoje. É um planejamento possível se o mundo tivesse à sua disposição. Talvez até nisso, né? Mas não um planejamento, como se vê hoje no mercado, onde todos os recursos existem, porém, são limitados. E, na mesma sequência, limitados por conta do pior momento, verbas, insumos e, por fim, de recursos humanos. Na unidade 4, você vai ter não só o que você já produziu em termos de informação, mas você vai ter também esse elemento aqui, vou usar uma estrela. Você vai ter esse elemento aqui. Quanto de verba, quanto de dinheiro você vai ter e quando esse dinheiro vai chegar. Ou seja, o dinheiro não virá todo de uma vez. Você vai ver que ele virá quando dá. Ou quando o financiador, o patrocinador, quando aquele envolvido tradicional, patrocinador, conseguir fornecer o dinheiro que vai custear o seu projeto. Não confunda o dinheiro de custeio do projeto com a venda e os valores recebidos do cliente. Na unidade 4, parece que você vai ter também os azuis. Quando... Cadê os azuis? Aqui. Quando nós vamos ter a chegada dos materiais, no nosso caso, água e diesel. Quando ele vai chegar? Ele vai chegar. Talvez tenha uma quantidade maior comprada do que o necessário. Mas aí voltamos àquela história de custo e orçamento. O custo é o dinheiro que eu preciso. O orçamento é o momento em que o dinheiro deve ser utilizado. Os verdinhos aqui vão mostrar quando o dinheiro chega. Será que é compatível a data e a quantidade com o momento de consumo? Os azuis aqui é o momento em que os materiais chegam. A água e o diesel chegam. Será que eles vão chegar no momento oportuno e na quantidade adequada? E, por fim, nós temos também os marrons, que são as estrelas que representam os recursos humanos e os equipamentos. E aí o tratamento é semelhante, mas a mesma coisa. Será que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco? Temos um, dois, três, quatro, cinco. Ou será que nós temos oito demandados e só temos cinco disponíveis? A sequência não poderia ser aquela que eu imaginei. O momento não seria aquele porque o recurso está ocupado. Então, na unidade quatro, você sai do tradicional, tradicionalíssimo, CPM, e você vai partir para o RCP, que no fundo é um CPM, o Critical Path Methods. É o método do caminho crítico, aonde eu vejo o caminho mais longo por conta da sequência de produção. Só que essa sequência de produção aqui é uma sequência utópica nos dias de hoje. Essa sequência aqui é uma sequência real, porque você vai ter que compatibilizar o que você precisa com o que você tem. E, com certeza, se o seu mundo não é assim, nesse exercício você vai ver que vamos ter um caminho crítico. Crítico é o pato. Não vamos ter um caminho crítico. Só que não pelo cálculo tradicional de quatro operações simplistas que norteou os planejamentos até hoje. E sim por uma avaliação de o que eu tenho, o que eu preciso, quando eu tenho e quando eu preciso. E você vai encontrar um caminho crítico. Você vai encontrar folgas, exatamente como no CPM. A diferença é que essas folgas não são calculadas início mais cedo, mais fim, mais tarde, menos. Não é assim. Leva-se em consideração que os recursos que atuam em mais de uma atividade simultaneamente promovem, com o reagendamento das atividades, uma folga zero, porque o recurso é único. Embora no tempo pareça existir folgas ilustrativas algébricas, na verdade, não existe folga. Então, a atividade três tem essa preocupação. De nós colocarmos os recursos na hora em que eles aparecem, para que eles possam ser vinculados entre si. Porque recurso é recurso. E um depende, ou é composto pelo outro, que sempre termina, ou que sempre fica simbolizado pelo elemento custo. É o elemento que traduz todos os recursos na mesma unidade. É o elemento que faz com que todos os recursos falem a mesma língua, moeda. E, nesse caso, o nosso recado aqui é para que você fique atento que esses recursos, verba, eles foram utilizados, mas vieram da corporação. Então, essas contas, esses códigos de contas, essas rúbricas, não nascem da sua cabeça no seu projeto, quando ele é corporativo. Eles vêm de um banco de dados, eles vêm de uma diretriz da empresa. Esses insumos materiais, esses equipamentos de segurança, esses insumos, eles podem ser específicos do seu projeto, como eles podem ser de uso padronizado da organização. Então, esses recursos, provavelmente, vão aparecer por conta do seu projeto, e aqui eu marco eles, e vão aparecer por conta de um cadastro original da empresa. E, por fim, você tem os recursos humanos, que podem ser do seu projeto, contratados especificamente para eles, cujo código é só seu, ou como, provavelmente, virão de um banco de dados, de um banco de talentos, ou de um RH que está dentro da sua empresa. Enquanto a liberdade da criação das atividades e da EAP é sua, a codificação dos pacotes e das atividades obedece às regras corporativas. Nesse caso agora, na unidade 3, talvez as contas, o nome dos insumos, os tipos, o nome dos recursos e os tipos não sejam seus, sejam de um cadastro da corporação. Esse aqui, com certeza, vai ser seu. Todas as chegadas de dinheiro são de característica do seu projeto. Todas as chegadas de gente são de característica, ou chegada, ou existência, ou limitação. E todos os materiais e insumos também devem ser características. Aqui são restrições e aqui são atributos. Eu espero que, deixa eu ver se eu boto aqui para fechar redondinho, que tenha ficado clara a mensagem que eu queria passar sobre unidade 3 e a forma como nós cadastramos os insumos, recursos. E unidade 4, que é um grande diferencial, onde você sai de um planejamento bocó, antigo, e passa para um planejamento inteligente, apoiado por algoritmos, por vários cenários. Alexandre, não deixe de assistir também a avaliação da unidade 4, que a gente fez para Carol. Obrigado.